Olá pessoal, aqui quem fala é o Maracuã e finalmente chegou as novidades, falarei sobre as novidades que vai chegar no dia 23 do 2 no servidor coreano. O tópico principal é, a novidade é sobre a atualização que está por vir, que basicamente é a transcendência da apostácia. A segunda é, que todas as classes do Wain terão a 2 types de PVP e PVE balanceadas. Ou seja, agora nenhum personagem vai estar livre da separação dos danos de PVE e PVP. Terceiro tópico principal é, o novo PVP, a nova sessão do PVP, já para começar. Eu explicarei os tópicos aqui em baixo. Tópico 4, renovação dos eBs, versão 3 do Dynamite Yaksha, Salvatore Ebolon, Dragonite, Holy Unicorn e Dark Shadow. Pelo que eu vi, as novidades são, que o set terá nos efeitos. O quinto é, a sugestão implementada dos usuários. Será que agora a COG vai dar ouvidos aos jogadores para deixar o jogo melhor? Bom, vamos lá ver. Como eu disse, sobre o update secreto, é a transcendência da apostácia. O segundo é que o tópico é separado de todos Wain para balanceados. Que o dano de PVE e PVP serão separados, além de alguns balanceamentos para outros personagens. Para a Grand Nasher, aquela skill de Ace in the Hall, que deve ser a 300 MP da Grand Nasher e da Transcendência, a invencibilidade virou super-armadura e é imune a debuff fraco. Qual seria esses debuffs fracos? Da Crimson Avenger ou Branch Breaker? Eu não lembro qual seria essa skill ou se é passiva. Depois eu vejo para o demônio a skill de PVP Comunicação Absorption que foi nerfado. O terceiro tópico principal que é a nova sessão de PVP com o Messarava. Várias mudanças incluindo as partidas de língua. Lank Star está de volta e dois mapas de PVP. Vou explicar cada coisa que está explicando. As partidas revampado. As partidas serão contra os personagens de mesma habilidade de level. Não terá mais disputa entre os mesmos jogadores. Será que isso vai dar certo? Se tiver muita gente gostando, só espero que isso seja pura verdade. E redução da espera de tempo das partidas. Espero também porque meu amigo tem horas que passa um dia inteiro só esperando a partida começar. Tava um saco. Estatos modificados. Estatos modificados. Ajustados para longas partidas. Será que agora vão balancear as partidas pelos status dos dois jogadores? Ou dos jogadores em geral na partida? Espero. Aprimoramento das recompensas do ranking. O AP e XP terão recompensas o ranking aumentadas. Estava meio que na hora de aumentar porque meu amigo estava meio ridículo de conseguir. Serinho, velho. Era muito pouco o que recebíamos. E a grande novidade que é o novo acessório de PVP. Nesses novos acessórios do PVP. Terá novos efeitos aleatórios dos sete adicionados. Efeitos aleatórios aumentados com o ranking do personagem. Maior status disponível ou aumentado. Pode desmontar, acessórios desnecessários para materiais e ser vendidos depois. Eu pensei que já dava para fazer a venda ou desmontar. Eu não lembro muito disso. Ali, o sistema de liga é implementada. Essa liga ocorre a cada oito semanas. Como assim? Jogue a arena durante esse tempo para obter ranking dependendo do score dos jogadores. O ranking do PVP será resetado quando as ligas terminarem. E muitas boas recompensas para os jogadores que conseguirem o top 100 no servidor por servidor. Como assim por servidor? E finalmente o ranking está foi adicionado de novo. Aleluia! Espero que tenha muitos jogadores no ranking SS para ter muita participação. E o pessoal conseguir também fazer o ranking. Chegar no ranking está porque está em falta. Recompensas especiais dadas ao final da sessão dependendo da quantidade do ranking Star obtido. Terá o ranking exclusivo para o ranking Star. Também terá um... Terá um... Uma quest... Uma quest de... Semanal para ranking Star. Ui! Que legal! O que será que vai ser? Para os... Para os top jogadores e quem se esforçar muito deve ser bom. Talvez, não sei. Mas vamos lá. Novos mapas de PVPs foram adicionadas. Umas delas que é um mapa meio curvado. Que da... Que pode dar dano pela lava. Que é... Na fase de... na área de lava de ranox e o outro é um mapa misturada de curvas e ea editar com áreas curvadas de linha reta e e o negócio pra você é aquele negócio que tem sander que você pode ficar pulando aquele negócio de a pra você ficar pulando em estão na no em cada final dos negócios que se tem o nome da fase é o coração de a bit a biter deve ser um o mapa de elision não sei muito dizer renovação 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 dos avatares dos ibis novos como eu falei lá em cima novos efeitos dos setes e status para diamante diamante da na montanha e acha da salvatore é bom drago night e roly unico em taxado o tópico 5 sugestões implementadas pelos usuários o que eles sugeriram pode mudar as páginas as páginas de estilos durante os danos com isso vai ser útil caso o o cara caso o cara queira fazer fazer algumas modificações diz que o tenha sem querer reposto a as que o biode de pvp aí já pode mudar até durante a e agora esse segundo eu não entendi pode pegar os famosos títulos e da de sei lá de novo qual seria esse o que é pode mudar as páginas usando o o pneuzinho do do mouse e bot show assim né acho que tá faltando alguma coisa né nessa parte o o o o o o o item do também na caixa de mensagem automática de deletar foi removido pode checar isso na na janela de chat eu não lembro desse detalhe removido alguns índices triviais do sistema de mensagens de IPs como assim? os display do... das skill traits de... eu não entendi isso desculpe ai adicionado o... o fator de esquipar a quest da história os detalhes da quest da história é acho que agora da pra ignorar o negócio de mostrar a história quando você completa a quest da história ao invés de aparecer ai você pode simplesmente usar o negócio pra simplesmente ignorar não aparecer aquelas telinhas e você fazer mais rápido agora você pode... o 8 é... pode usar os emotes no modo treinamento livre eu não... eu não sei... e tem... e tem como fazer emotes no... no modo normal adicionado... aquele... adicionado a luz e nos person... na... no... que ta mostrando nessa imagem que agora implementaram a luz quando você for verificar o... o... o seu personagem você pode tanto botar... com luz ou sem luz e... a opção de luz... de luz... ta nesse... ta nessa opção embora eu não seja... não saiba... muito não saiba em coreano mas... pelo menos o local já da pra saber onde fica vamos ver eventos... novos eventos o dia do evento vai... vai até o dia... até o dia 1 do 3 que é... pega a... a bandeira do... a bandeira da core... pega o titulo da bandeira da coreia basicamente só precisa ficar 31 minutos pra pegar é coisa... é titulo coreano dá esse... esses status de mais... tem mais ataque... ataque físico... mágico... defesa físico... mágico... e também dá mais status... mais status de crítico... adição... adição de dano... maximização... e redução de dano... em 7% geral... adição... adição... nos materiais de craft... heróico... completando 3 vezes você ganha 5 caixas... completando 5 dungeon... você completa... se você completar 3 vezes... você ganha 5 rewards... e... quando você completar 3 vezes... você ganha 5 cristais... melhor recompensa diária... melhor... embora você tenha que fazer mais vezes... mas vai ter melhor quantidade de recompensas... ao invés de... só ganhar... uma certa quantia de nada... agora vai ficar bem... bem melhor pra... principalmente essa da secret... que tem aquele... aquela... aquela... aquela medalha de... de 100% de EXP... que... você precisa de exatamente 5... e agora você precisa... você tem que completar 3 vezes a missão diária... eu acho... pra você ganhar as 5... também facilita a engravidar... os... os acessores... os... 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 os itens... os itens... dos... os itens... de secret... Bom, aqui é a coisa que vai aumentar 3 vezes o drop EXP em 3 vezes e estamina e vigor ilimitado durante o evento. Desculpe pelo... Bom, vamos prosseguir. Event do evento de PVP. Completando as cadeias de quest por personagem, jogue 3 vezes a arena para conseguir as recompensas. No dia 1, você ganhará um novo acessório, novo full set de acessórios de PVP. O cubo vai vir o cubo de todos os acessórios novos que virão numa caixa só com a duração de 3 dias. E até ser mais pra... mais para o personagem saber... para o jogador saber como são os novos acessórios. No dia 2, o título demonstrativo de PVP é aberto para... para obter todos os NPC... todos os títulos dos NPCs. Dia 3, porção de vitalidade... 50 por... 50 dessa porção de vitalidade? Essa porção de vitalidade é... é do... é o vico ou é outra porção que... que cura... que cura... que cura HP... MP e... status adição... anormal assim. No dia 4, você ganha... 50 de mana... Elixir de mana. É aquele que cura bastante... que cura 100% de... MP... Belixir. Dia 5, ganhará um... uma caixa do... dos Elixir... do... Elixir... do... Elixir do Alquimista Abençoado. Qual seria esse... esse... essa... esse Elixir? No dia 6, 200... 200... é... medalha de 200% de EXP... durante um dia inteiro. Agora sim que isso... isso vale a pena... só que tem que ficar completando as outras... para... para fazer o seguinte, né? E o último dia você ganha as... as 10 gemas dos sábios. É... nada... nada... nada bem conveniente... mas... quanto mais... quanto mais... gemas dos sábios, melhor. Termino do evento... do dia de São Valentim... e o... e a terceira linhagem do... em... evento da terceira linhagem dele. A... largura de Learning... A... e a terceira linhagem do positionedias... A... e a cevapinha dele? no KR que vão chegar nessa quinta-feira obrigado pela atenção espero que espero que as minhas explicações tenham sido um pouco claras e ainda estou travando demais desculpe por isso vou tentar não evitar de ficar travando em certas situações mas espero que tenham gostado das novidades e se gostou dê um like e para aqueles que ainda não se inscreveram inscreva-se no meu canal para que eu possa continuar com novidades futuras obrigado